Bom dia, bom dia com fé para você que está na 105FM, hoje eu peço que Deus lhe dê a vitória, a vitória contra doenças, a vitória contra os problemas financeiros, contra os problemas de relacionamento, outras dificuldades que você esteja passando, que Deus lhe ajude a ser vitorioso, que em Jesus você seja vitorioso, como ele, como ele venceu a morte, como ele venceu o mal, e eu quero compartilhar com você esse meu poema que se chama Sempre Vitorioso, que fala sobre isso, ele desceu ao fundo, mas de lá saiu, esmagou o mal, os infernos ruiu, vencendo as trevas, retornou a luz, seu nome é poderoso, é Cristo Jesus, ele se apresenta de corpo e alma, aos amigos que tremiam sem calma e estavam presos a quatro paredes, sem coragem para lançarem as redes, o Senhor traz a eles a verdadeira paz, abençoa o pão e o mesmo gesto refaz, devolvendo a alegria ao seu coração e ordenando-os a prosseguir na missão. Ele vive, sempre vitorioso é o Senhor, que mudou a cruz em sinal de amor, pagou os pecados da humanidade e mostrou o caminho da eternidade, de minha autoria, sempre vitorioso. E é isso que eu peço para você, que você em Jesus ou com Jesus seja sempre vitorioso. Estou orando de um modo muito especial por você que passa pela enfermidade, você que enfrenta a doença, seja o Covid-19, sejam outras enfermidades. E a gente sabe que quem passa pela dificuldade sofre. Só quem passa sabe o que está passando e a dor e a tristeza e a angústia e acredita em Deus neste momento, confia no Senhor, saiba que Ele está com você, Ele está, como esteve comigo, como está comigo neste momento, como está com você e tanta gente que agora clama pelo seu nome e pede as suas bênçãos. Deus é maravilhoso, Ele sabe da sua dor, Ele sabe da sua dificuldade, Ele sabe do seu problema, Ele sabe o que afeta você, Ele sabe. Por isso eu peço que Deus toque em você com o poder, com o amor, que lhe tire, tire de você a dor, tire da sua família essa tristeza, essa angústia, que Deus lhe ajude a vencer. Se você agora está caído, Deus vai ajudar você a se levantar. Se a gente está na escuridão, Deus nos envia a luz. Se estamos passando pela dor, Deus nos faz sentir a sua presença. Então que você seja abençoado neste momento, que você receba a graça da vitória. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, amém. Um grande abraço, tudo de bom e até amanhã, se Deus quiser, com mais um Bom Dia com Fé. Bom Dia com Fé, Padre Abério Cristi.